Escola pra Cães hoje traz o Canicross, a segunda etapa aqui em Mariporã e acontece no mundo inteiro. É isso aí, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti 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 Pessoal, agora nós estamos aqui na casa do Sérgio Rangel, meu amigo biólogo, também apresentador da TV Mundo Pet Mais. Vamos chamar ele? Sérgio! Fala, o senhor, eu estou chegando, peraí. Oi, Sérgio, beleza. É só segurar o portão aí que você conhece a criançada. E aí, nego, você está bom, cara? Beleza, tudo bem? Como você está? Tudo bem. Bom, já te andei por telefone, já falei para você, mas a gente tem um caso hoje bem interessante. A gente recebeu o bebezinho Juninho, né? E eu estou preocupado porque a loba preta são grandonas, são super grosseiras, assim, né? Então você tem que nos ajudar com isso aí. Vamos resolver essa parada aí. Vamos lá ver suas filhas já. Sua ex-aluna, né? A preocupação são com elas duas, né, cara? A mel também, porque a mel é muito ciumenta, traz sueira, é meio rápida, morde bastante. E a gente está com um pouco de medo, né? Ele está numa caixinha separado, elas já cheiraram, assim, meio estranho, assim, estranharam. Então, vamos ver o que vai acontecer. Bom, Alceu, agora eu vou te mostrar o nosso novo filho aí. Você vai ver, cara, o Juninho. Cara, ele é muito legal. Vamos ver ele. Ele está com menos de três meses, cara. Na verdade, ele está com 82 dias. Poxa, que gracinha, deixa eu ver essa figurinha aqui. Eu sou apaixonado por essa raça, cara. Você vai ver, cara, olha só. Aqui, assim, a gente está tendo, assim, um contraponto de idade total, né? Porque o Bilas está com 18 anos, né? E o Juninho aí com 80 dias. Isso aqui são os Dutch Hounds de pelo longo, né, cara? Todo mundo conhece como salsichinha. Há uns anos atrás, o pessoal conhecia como cofap, né? Assim, que é esse cachorro bem baixinho, compridinho, parece uma salsichinha, né? Então, esse carinha aqui está com 18 anos. Então, assim, você já conhece ele há um tempo, você trabalhou aqui com a Loba, com a Preta. Mas aí, outro dia, eu fiz uma postagem. A rede social tem uns negócios legais, assim, né? Eu fiz uma postagem no Facebook falando, assim, que a gente estava muito triste porque o Bilas era um Dutch Hound de pelo longo, que era a nossa paixão, mas que já estava com 18 anos e a gente sabia que ele não ia durar muito mais e que logo, logo a gente ia ter que se despedir dessa raça e tal, desse bichinho tão querido. Daí, ela entrou em contato, eu não conhecia e me ofereceu ele porque ela ficou comovida com a postagem que eu fiz do velho Bilas, né? Então, assim, agora a gente está com esse novinho, não que uma vida substitua a outra, mas pelo menos vai ser a nova geração aqui dos salsichas. Porque, cara, é assim, quem nunca teve um salsicha não entende, mas quem tem ou já teve sabe o que eu estou falando. Cara, desses pequenininhos, é um dos cachorros mais imperativos. Eles são sedutores, eles são apaixonantes, eles são inteligentes, eles são manipuladores, eles fazem tudo o que querem, conseguem tudo o que querem com o dono, né? Por isso que eu acho que a gente está preocupado com ele, porque ele é muito pequenininho e a loba e a preta são muito grandonas. E a minha preocupação é dessa, de eles machucarem e tal, mas eu tenho certeza que daqui a um ano esse cara está mandando a matilha. Vai estar bacaninha, sim. A gente vai falar um pouco agora sobre a socialização dele com elas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aí, agora é com você. Vamos lá. Vamos lá. Quando um filhote chega em casa, nós nunca podemos colocar ele direto com os cachorros mais antigos. Sempre colocamos ele dentro de uma caixinha ou num lugar reservado para que os cães antigos possam vir cheirar para ir acostumando. O Juninho já está bem acostumado aqui com as cadelas. Já foi feito um trabalhinho aí de socialização quando o cachorro chegou. E hoje ele já está com 83 dias e já está bem sociável. Lógico, às vezes por ciúmes as cadelas dão chegar para lá nele, mas isso é normal da matilha. Aqui podemos ver que os cães estão em volta do Juninho e estão bem tranquilos. O trabalho que foi feito aqui pelo Sérgio foi bem bacana. O Sérgio conseguiu deixar todos bem à vontade. Vamos falar também agora sobre o xixi e o cocô no lugar certo. Uma coisa muito importante para vocês que estão aí do outro lado também aprenderem ou então entenderem o porquê disso. Tá bom? Pessoal, o Juninho acabou de tomar água e eu vou colocar ele no espaço restrito com o jornal e esperar ele por 15 a 20 minutos até ele fazer o xixizinho dele. Para o cachorro filhote aprender a fazer xixi e cocô no lugar certo, nós precisamos forrar o espaço, o espaço cercado com o jornal para que ele se acostume a fazer o xixi e o cocô sempre no jornal. E sempre que fizer, temos que ficar de olho para recompensar ou com petisco ou com carinho ou com uma palavra bem gostosa de se falar para ele. Pessoal, nesse bloco apresentamos o Juninho e falamos um pouco sobre a socialização dele com as cadelas. E é muito importante, pessoal, nunca colocar um cão novo junto com os cães mais antigos na hora que o cãozinho chegar. Tá bom? E mostramos um pouco também de como ensinar o cachorro a fazer o xixi e o cocô no lugar certo. E é isso aí. Espero vocês no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.